Saúde! Eu sou o Vitor Gamejo e esse aqui é o Jornal de Casa, o jornal cujo apresentador é o segundo homem mais bonito de Bento Gonçalves. Então aproveita que você tá aí, antes da gente conversar, já mete aquela dedada no inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Marca o seu joinha, pode comentar o quanto você quiser e o mais importante de tudo, divulga o nosso jornalzinho para quem ainda não conhece, espalha para os amigos nos grupos de WhatsApp, dá aquela engajada boa, dá uma piramidada, daquela top, para a gente expandir o tamanho do nosso camejo verso. E se você puder e quiser, obviamente, você pode ajudar a gente com o nosso Apoia-se, o link tá aqui embaixo e na descrição do vídeo também, caso você queira ajudar a gente. Nossos apoiadores são parte muito importante do nosso jornal, são quem mantém, quem patrocina o nosso jornalzinho para que ele possa se manter saudável, bonito, inteligente e elegante. Você também pode seguir a gente no nosso Instagram, cujo link está aqui embaixo, para informações do Empé na Rede, coisas legais sendo postadas e o que eu sei que é o que vocês querem ver de verdade, que é o Bino. Ele vai estar lá e eu prometo que eu tento pegar algum momento em que ele esteja acordado. São 10 minutos no dia, sim. E essa semana eu também recebi esse presente muito legal, esses presentes, na verdade, da editora Contexto, esses dois livros aqui, História das Epidemias, do Stefan Cunha Uivari, acredito que seja esse, me perdoem se não for, aqui, esse livro que parece ser muito legal, História das Epidemias, e esse aqui, o Ciência no Cotidiano, da doutora Natália Pasternak e junto com o seu companheiro, o Carlos Orsi. Então, esse aqui é muito legal, esse aqui fala sobre tudo o que a gente tem no nosso dia a dia e no nosso cotidiano, que só existem graças à pesquisa científica. É muito legal o trabalho da doutora Natália e em breve ela deve estar aqui no canal, vou convidar. Caso alguém queira, os livros, o link também está aqui na descrição do vídeo para você. Semana passada, eu fiz uma piada brincando sobre a existência de um grupo chamado Guardiões do Camejo, e foram lá e criaram o grupo. Então, quero mandar um grande beijo para a galera do grupo do Guardiões, que agora é um grupão de Telegram que existe para falar sobre o nosso jornalzinho, Debater Comédia, é uma galera muito, muito, muito legal. E em breve, nossos apoiadores do Apoia-se também vão receber o link e vão poder fazer parte do grupo, porque lá agora a gente vai ter alguns conteúdos exclusivos. Então, grande beijo, galera. Eu confesso que eu fiquei muito surpreso com a criação desse grupo, eu não esperava, era só uma piada mesmo. Mas quando nasceu e chegou até mim, eu fiquei confuso, tipo esse professor de cursinho dando aula online. De volta, e o nosso tema de hoje, né? Arigatou, Egito, viu, gente? O nosso tema de hoje é sobre Egito. Nós vamos... Oh, meu Deus, é mesmo. É tipo aquele suco do Chaves, né? Não, é tipo, é Grécia Antiga, mas que parece Egito, só que com gosto de Japão. E essa nem foi a coisa mais doida que eu vi na internet essa semana. Eu poderia dizer que foi o Zé Rafael do Palmeiras, dando a entrevista no exato momento em que a irrigação do estádio foi ligada. Poder de reação novamente... Caraca! Rapaz, o sistema de irrigação pegou a gente aqui de cheio. Toma essa jatada na mente, meu irmão. Caralho, foi muito forte, velho. É exatamente a reação de quando a pessoa está com um boy e fala, me avisa antes, tá? Não, não, eu vou avisar sim, vou avisar. Poder de reação novamente... Caraca! Pode ter sido isso, ou pode ter sido a MC Mirella, que chegou na fazenda para botar pressão. Alta. Pressão alta. Eu estava em um pacotinho lá, porque precisa comer, porque eu ia beber, né? Gente, eu acabei de comer. Eu comi tudo que você pode imaginar. Eu não comi nada, eu comi uma batatinha de um potinho de não sei de quem. Agora, os potinhos que tinha lá, eu não comi nenhum. Não sei nem o que tinha. Porque eu estava muito eufórica, eu não conseguia comer. Ah, tinha um... Você não viu na ponta lá um quadradinho assim, amarrado com um matinho? Não comi nada. Ok, parece que a gente tem a primeira perdedora da Fazenda 12, por 8. Eu não sei se ela quer mandar os participantes para a roça ou para o cardiologista. Puta merda, com a pressão alta desse jeito, vai sair com a pressão mais alta que a rejeição do Bolsonaro. Tudo isso foi bizarro, mas pra mim, a melhor coisa da semana está sendo o pastor que está sendo procurado por ter invadido e roubado 50 mil reais de uma igreja católica. Ah, agora pronto. Agora estão invadindo o território do outro para roubar as coisas. É tipo disputa do tráfico. A gente está na edição 26 e é impressionante a quantidade de vezes que eu já dei notícias aqui que juntaram na mesma frase as palavras igreja e roubo. Dizem que Deus é brasileiro, mas a casa dele já foi tão roubada esse ano que ele já está cogitando mudar para Portugal. A gente, inclusive, tem imagens do pastor na igreja. Vocês vejam que ele foi tão sorrateiro que, pelas imagens, ele estava tentando usar a roupa para incriminar o Chimbinha. O advogado dele foi muito esperto, já apresentou a defesa dizendo que, na verdade, ele estava devolvendo o dinheiro. Tudo isso na semana em que segue em pauta o perdão da dívida das igrejas evangélicas no valor de R$ 889 milhões, o que dá aproximadamente uns 12 kg de arroz. Além disso, o Ministério Público do Rio de Janeiro disse haver indícios muito fortes de que a Igreja Universal do Reino de Deus está lavando até R$ 6 bilhões do dinheiro de desvios da Prefeitura do prefeito Marcelo Crivella, no Rio de Janeiro. Eu sei, calma, eu sei que é uma bomba, mas aparentemente a Igreja Universal está envolvida em corrupção, eu sei que ninguém acredita, eu sei que é uma bomba, eu sei que você olha e fala, não é possível, eu sei que a gente achava realmente que eles tinham conseguido comprar a Record, ter igreja em mais de 120 países, lançar candidatos a prefeito vereador pelo Brasil inteiro, tudo com notinha de R$ 5,00 embolada, que o trabalhador paga, tudo foi o irmãozinho do tempo que financiou, não tem lavagem, não tem corrupção, graças a Deus, imagina se tivesse. Mas para você que não sabe qual que é o gancho da Igreja Universal, o que eles fazem, o que faz eles serem uma igreja realmente, eu vou explicar agora, tá? Eu poderia falar horas sobre isso, quem sabe a gente faz um jornal de casa especial só sobre igreja, vai durar 5 anos. Mas basicamente o que a Igreja Universal professa, ela e várias outras igrejas neopentecostais é a chamada Teologia da Prosperidade, uma vertente de interpretação bíblica que ganhou popularidade nos Estados Unidos no pós-guerra, no pós-segunda guerra mundial. E ela basicamente professa que a pobreza material é uma punição divina. Fala aí, meus punidos! E a riqueza é uma benção divina, de modo que você deve se aproximar de Deus e quanto mais Ele te abençoar, mais dinheiro você vai ter. E como é que você se aproxima de Deus? Tá dando um dinheirinho, né? Você vai pegar 30%, ou se você tá empregado. Ah, pastor, eu ganho 600 reais e tô vivendo aqui, moro na casa do meu pai. Ok? 30 reais. 180 reais você tem de abril a dezembro pra você plantar. Esses 180 reais. Vai ser a sua semente. Ou seja, basicamente pegando de quem não tem nada além de sonhos, pegando um pouco de dinheiro que essa pessoa tem e botando no bolso, enganando essas pessoas. Então assim, se Deus é uma pessoa que manda você pegar 30% do salário mínimo que você ganha e dá pra um picareta, o inimigo é alguém que te manda guardar, poupar, investir e ter uma educação financeira. Nesse mundo, basicamente, o anticristo é a Nath Finanças. Na Argentina, a Igreja Universal tá sendo investigada por movimentações suspeitas no valor de 100 milhões de dólares. Dá muito dinheiro pra igreja, galera. É por isso que é muito difícil quebrar essa gente. Aquela vez que a gente chega num pastor e fala, cara, é um absurdo que você fale pras pessoas que acreditar na teologia da prosperidade vai dar dinheiro pra alguém. Ele responde, pra mim tá funcionando. Mas falando na Record, como é que tá a MC Mirella? Ela já terminou de temperar a comida dela ou não? Tava em um pacotinho lá. Ah, não, tá salgando ainda. Vai, capricha aí, mina, que vai ficar bom isso aí. Ok, graças a Deus. A coisa tá tão feia aqui na Terra que a comunidade científica ficou empolgada com a possibilidade de haver vida em Vênus. Haver vida em Vênus? Haver vidas voluptuosas em Vênus. Deve haver vida em Vênus, você ferou o Vitor. Foi encontrada uma partícula de gás chamada fosfina, que só existe na presença de vida aqui na Terra. E a gente tem imagens exclusivas da vida em Vênus. Infelizmente não é vida inteligente. Ei, brincadeira, pô. Brincadeirinha sadia aí, pô. Na verdade, a galera em Vênus tá ligada que a gente tá na porta e a gente não consegue ver que eles já tão se escondendo. Que nem quando aparece o fiscal de IBGE, sabe? Vamos ver como é que tá a comida da MC Mirella, tá boa já? Tava em um pacotinho lá. Mas me conta, você tá notando alguma coisa diferente de mim? Hum? Hum? Tô cuidando um pouquinho de mim, sabe? Eu já tentei a dieta da lua, a dieta da sopa. Agora eu tô tentando a dieta do mito. Com o preço do arroz eu tô cortando carboidrato. E a gente com medo do PT transformar o Brasil numa nova Venezuela, não é verdade? Agora com o preço do arroz eu não sei se vai virar Venezuela, mas o Japão também não vai ser. Bagulho tá tão caro que agora o arroz tio João vai se chamar arroz tio Patinhas. Mas e aí, por que que isso acontece? Porque que em nove meses o arroz saiu de um item básico, da cesta básica do brasileiro, pra uma iguaria, praticamente. A ponto de os lojistas e os jornais já começarem a sugerir a substituição do arroz por macarrão ou por batata na mesa dos brasileiros. Vamos entender essa cagada? Vem comigo. Existem alguns fatores que podem desencadear processos inflacionais, tá? Eu vou destacar dois deles que são importantes pra gente aqui. A inflação por custos e a inflação por demanda. Nesses dois casos, o câmbio e o dólar tem um potencial todo especial pra pulder a nossa vida. A inflação por custos tem como principal e mais fácil o exemplo o pão. O pãozinho, o pão francês se você mora no sudeste, o pão de sal se você mora no nordeste, o pão careca se você mora no Pará, né? O pão careca do Pará, como eu. O pão de sal é da MC Mirella. Tá botando sal. Tava em um pacotinho lá. Afinal de contas, não tem como você perder a fazenda se todos os outros participantes estiverem mortos. O trigo usado pra fazer o pão é importado. Logo, ele é comprado em dólar. Quando o dólar aumenta, o trigo fica mais caro e a produção do pão fica mais cara também. A margem de lucro do padeiro diminui. Pra ele não ficar com esse prejuízo, ele tende a repassar pelo menos uma parte desse valor, desse aumento pro consumidor. Logo, o preço sobe. Essa é a inflação de custos. Ou seja, os preços aumentam aqui, porque o custo de produção lá atrás aumentou. O Brasil tá passando por um processo de inflação por demanda, no caso do arroz. Que é uma relação um pouquinho mais complexa, que eu vou tentar quebrar em partes menores, tá? Vamos lá. Toda negociação tem um ofertante e um consumidor, certo? Ou, sei lá, se você gosta de coach, tem um malandro e um otário. Todo dia, um malandro e um otário saem de casa. Quando eles se encontram, pá, sai negócio. Porque enquanto tem otário, o malandro não passa fome. Quando tem muito mais otário procurando pouco malandro, o preço do malandro aumenta. Enfim, o malandro nesse caso aqui são dois, tá? O governo e o agronegócio. O governo já começou a colocar a culpa do aumento do preço do arroz no auxílio emergencial, que foi pago por parcela da população. E, de fato, 92% das pessoas que pegaram o auxílio emergencial usaram esse dinheiro pra comprar comida. E isso gera, obviamente, uma pressão inflacionária. Ora, estamos numa pandemia, não sei o que vai acontecer, não sei se eu vou voltar a trabalhar. O auxílio vai ser cortado pela metade até o fim do ano. Vou comprar comida. Mas, no governo Bolsonaro sempre tem um mais, né? É impressionante. A área plantada de arroz diminuiu mais de 55% no Brasil em 20 anos. Tudo bem que a eficiência dessa área plantada realmente aumentou, mas não foi o bastante pra suprir o déficit do tamanho da área. Então, isso significa que tem menos arroz sendo ofertado pro nosso mercado. Bem menos arroz? É tipo metade, sabe? E isso coloca mais pressão inflacionária em cima do produto. Agora, tá, onde é que está o grande erro do governo dentro de toda essa confusão no mercado? Na política pró-exportações do jeito que faz o ministro Paulo Guedes. Ele não esconde de ninguém o quanto ele gosta muito do dólar alto, porque incentiva as exportações. E também porque, segundo ele, agora não tem mais empregada doméstica na Disney, né? Vou exportar menos, substituição de importações, turismo, todo mundo indo pra Disneyland, empregada doméstica pra Disneyland, uma festa danada. Peraí, 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 vai passear ali em Força do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, tá cheio de praia bonita. Essa política incentivou tendências que já vinham acontecendo no Brasil. Por exemplo, o fato da soja, que é um grande produto de exportação, avançar sobre o espaço de outras culturas e sobre o espaço da pecuária, por exemplo. Com o dólar do jeito que tá, tá compensando muito exportar a soja, principalmente nesse contexto da pandemia. Então, ela toma o lugar da cana-de-açúcar, do arroz, do boi. E se a soja ocupa o lugar da pastagem do boi? Onde é que a gente vai colocar tanto boi? Ou vocês acham que o que tá acontecendo no Pantanal é só culpa do fato de tá sol demais? É coincidência que o Ricardo Salles, o ministro do meio ambiente com o Pantanal em chamas, tem apostado esse vídeo dele zoando, passando a boiada? Tudo que vocês têm visto na internet, na televisão, toda essa tristeza sobre o Pantanal, esse descaso do governo é pensado, é de propósito. Daqui a alguns anos, vamos ver a quantidade de boi que tá pastando lá. A prova dessa política descabida de exportações do governo Bolsonaro tá na insatisfação dos próprios donos de supermercado, que já alertaram pra uma nova onda de alta de preços e até um possível desabastecimento. Porque com o dólar do jeito que tá, toda a nossa produção tá sendo mandada embora. Também fica evidenciada pela fala da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que com o arroz nesse preço, comemorou essa semana que foi o primeiro ano que o produtor de arroz teve lucro. Yeeey, parabéns produtor de arroz! Uh, agora eu posso parcelar meu quilo em 12 vezes? Os lojistas já alertaram que esse mesmo processo pode se repetir em breve com algodão, o que vai fazer subir também o preço das roupas no Brasil. Mas ainda tem um twist, tá? Porque o Brasil não é para amadores, certo? Quem pode se beneficiar muito fortemente dessa política do governo Bolsonaro é o... MST. O maior produtor da América Latina de arroz orgânico. Que como tem um modelo de negócio diferente, em pequenas propriedades, nos assentamentos, agora pode oferecer arroz orgânico num preço bem competitivo no mercado. Um bom malandro sempre coloca a culpa no otário, né? Principalmente quando tem 200 milhões de otários, tipo a gente. O preço subiu e o governo fala, tipo, ah, mas também quem mandou ficar com fome? É basicamente como se a gente tivesse eleito para presidente o Cristóvão Colombo do Chapolin. Nossa, Dom Cristóvão, quero avisar que a tripulação está com fome. E por que não come? Porque não há comida. E por que não há comida? Porque acabou. E por que acabou? Porque comeram. E por que comeram? Porque tinham fome. Tá vendo? Devia estar esperado. Esse foi o nosso Jornal de Casa de hoje, galera. Muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido. Eu quero agradecer demais a cada um de vocês, a cada um que vai compartilhar esse jornalzinho por aí com os amigos. Eu quero agradecer demais, principalmente, os nossos mecenas, os nossos apoiadores do Apoia-se. Vocês são os grandes responsáveis pelo nosso jornalzinho estar no ar. Deem uma olhadinha também no canal do Empena Rede. E essa semana eu vou estar no CNN Tonight da Gabriela Prioli, a Mari Palma e o Leandro Karnal. Eu fui convidado hoje, mais cedo. Eles me ligaram da CNN e falaram, você quer participar? Eu respondi, vocês têm certeza? Eu? Mas eles foram super simpáticos comigo. Eu aceitei o convite e vou estar lá. Espero que vocês se divirtam, que vai ser muito legal. Eu espero que se eu não aparecer semana que vem, me procurem embaixo da mesa do Grande Debate. Porque eu não sei o que eles vão fazer comigo lá. Então eu vou ficando por aqui, galera. Até o próximo jornalzinho semana que vem. Muito obrigado. Fiquem seguros. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti